Apesar do reconhecimento de paternidade ser um procedimento simples e com pouca burocracia, o número de crianças sem o nome do pai da certidão de nascimento, olha só, cresceu pelo quarto ano consecutivo em todo o país. Quase 100 mil crianças nascidas este ano não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Pouca gente sabe, mas o processo é simples, viu, e pode ser facilitado pela Defensoria Pública do Estado. O projeto é da Defensoria Pública de Goiás em parceria com a OVG e traz mais agilidade ao processo de reconhecimento de paternidade. Processos que demoravam até três anos para serem resolvidos agora levam no máximo 45 dias. As razões da ausência do registro civil do pai reconhecer às vezes são diversas. Às vezes o pai estava privado de liberdade, às vezes o pai não tem registro civil. E aí a ideia da Defensoria Pública é fazer uma assistência jurídica integral, mas para isso fazendo educação e direitos, conversando com a comunidade. Caso seja necessário, a OVG disponibiliza os exames de DNA de forma gratuita. Apesar do reconhecimento de paternidade ser um procedimento simples e com quase nada de burocracia, cresceu pelo quarto ano consecutivo no Brasil o número de crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Tanto que em 2021, 100 mil crianças nasceram nesta realidade. Não tem o nome do pai no registro civil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Em 2019, o índice de crianças apenas com o nome da mãe no registro civil cresceu de 5,5% para 5,9% e em 2020 subiu para 6%. Este ano, a porcentagem está em 6,3%. Estima-se que no Brasil, o total seja de cerca de 5,5 milhões de pessoas que não são registradas pelo pai. Já os atos de reconhecimento de paternidade chegam ao terceiro ano consecutivo de queda. Em 2019, foram 35 mil. Em 2020, quase 24 mil. Neste ano, foram pouco mais de 13 mil reconhecimentos, uma baixa de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E é por meio da conscientização que a Defensoria Pública espera que esses dados mudem. Do ponto de vista da criança, do adolescente, isso é o resguardo da sua própria personalidade. Mas, para além disso, a repercussão do próprio exercício do cuidado, da responsabilidade parental, o cuidado, a repercussão da demanda, por exemplo, de pensão alimentícia que esse pai passa a cuidar, a exercer. A Defensoria Pública fica na Alameda Coronel Joaquim Bastos, número 282, no setor Marissa e está à disposição de toda a população.